Fala seus pratina de bosta, tá começando mais um vídeo aqui no canal, sai daqui, ô, Orum, sai daqui, fica dando tchau pra mim não, seu Orum, sai daqui, não é por um não, sai daqui, vocês pediu pra eu gravar a Cal? É ligado, graças a Cal, cara, tá ligado, eu me inscreva no canal, ai, eu quero te jogar aqui na parte, é muito fácil, cara, haha, faz raiva de mim não, fala aí, gente. E aí seus platina, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui nós estamos gravando a Cal, entendeu? Porque vocês pedem a Cal, a Cal tá aqui. Então a Cal tá aqui, agora vocês vão aprender como é que se joga. Agora vocês vão ver, ah, eu vi, vi a cores pra todo o Brasil, como é que se joga, vocês podem observar, que a nossa Cal é a mais, é vamos cair mil. É mil, não tem outra. One, two, three, four, five, let's go, come on. Só vamos, gente. Eu quero ouvir a Cal, velho, gato, você jogando assim, cara. Pai, gato, eu acho muito interessante os vídeos narrados, mas aí, e a Cal? E a Cal, grava a Cal. Nós queremos ver as táticas, mano, aqui não tem tática, vocês vão ver qual é a tática que nós vamos usar. A tática, a tática é o seguinte, pega a arma e mata, simples. Tem outra conversa, tem outra tática? Gide, vamos fazer o seguinte. Oi. Tem uns dois ali. Ó, tem uns caras na frente já. Mas tem um mapa ali, eu tenho um mapa. Eu desafio a morte, você sabe disso, né? Eu não pago pau, eu vou pra cima. Ó, eles vão correr lá, opa, dois dois. Dois dois. Eles vão tretar. Uhum. Ó, dois dois. Tá claro? O dali já morreu. Bom, já consegui a energia. Um já morreu. Já matou alguém? Dois caiu. Dois caiu? Vamos lá. Vou ruxar, Rô. Vou ruxar, vai dar um tiro. Foi. É, ele gato! É, gente! Dominando a mil, seus bosta! Tá fazendo o que na mil? Mil é lugar de Messi! Lugar de quem sabe jogar, pô. Não aguenta, velho. Os caras sabem que vai morrer. O que essas bosta vêm fazendo? Eu não sei, cara. Ó, com 15 minutos. Eu faço, cara, mano. Com 15 segundos de antecedência, a Garena entra em contato com o pessoal pulando a mil, falando... Não caiu, mil. E os homens estão chegando. O que os caras preferem, rô? Tem que ter um aviso, Gide. Quando nós estivermos na sala, tem que mostrar no mapa onde nós estamos. Sim, sim. Pra galera ver que nós vai cair mil. Ó, no lugar... Eu acho assim, rô. O que você acha? Vamos supor, está caindo um duo. Na tela de cada um, deveria mostrar no lugar da dungeon o nosso nome. O nosso nome. Você acha que seria uma boa? Em vez de aparecer dungeon, aparece assim, ó. É o gato. E na tela do outro, é ele, Gide. É ele, Gide. Porque aí ele sabe, ó. Não vamos por aqui não, que não vai morrer. Isso. Até uma certa área ali ficaria vermelho, certo? É uma certa área. Por exemplo, agora em mil tinha que ter um espaço vermelho aqui. Um espaço vermelho. De tipo, 500 metros de distância. Não, isso é pra parecer pra todo mundo então, pra avisar. Pra todo mundo, tipo... E essa bola vermelha ia ir andando no mapa. Conforme a gente fosse se mover. Conforme a gente fosse se mover. E as pessoas chegariam o quê? A safe. A safe. Assim seria a melhor maneira das pessoas sobreviver até o top 10. Ai, meu Deus. É dois bosta mesmo. É dois bosta. Olha o Platina. É um espelho de Platina, cara. Ainda tá grande dizendo isso, velho. Tem que combater isso. Cara, eu preciso de coronha. Cara, eu vou ter M60 nessa sala aqui, Rodrigo. M60 de uma coronha. Vamos ver se nós achamos aí. Sobe lá. Sobe lá. Eu não vou falar sobe lá pra cima, porque depois vamos comutuar lá no meu canal. Sobe lá pra baixo. É a Nauta. É a Nauta. Achei um coronha 13 aqui. E o jogo... Nossa, cara. Que bosta, velho. Misericórdia. Olha, cara. Olha o que o jogo entende. Vem cá, vem cá, vê isso. Por favor. Vem cá. Mostra pro pessoal da live. Pra o pessoal entender o que nós estamos querendo dizer. Não é live não, Platina. É. Pro pessoal aí do vídeo. Olha lá. Live porque nós estamos vivos aqui, não. A galera ainda entende, cara, que os dois melhores que estão na mil. Já tem essas duas mochilas. Duas mochilas. Isso. Já tem essas duas mochilas. Só que eu já peguei uma no mapa também. Porque o mapa entendeu que o mapa é do gato. Dou a fama pra ele. A coroa 13 tá ali embaixo. Tá vendo? Olha a fama ali, Rô. Já tem. Vamos ver teu pé? Vamos. A natureza já me deu. Ai, Jesus. A natureza já me deu. Cara, e pra quem não sabe... Ó, dois também, viu? Ó, dois. Já recarregou? Um pra cada. Sincronizado. É assim, entendeu? É assim que funciona. Vamos pra chip, Rô. Só se for agora. Só se for agora? Então vamos pra chip matar o pessoal do lado. Pera aí. Aqui. Rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá pensando o quê? Ele achou o Porsche, Rô. É gostoso andar aquele carro, velho? O Porsche é gostosinho. Rapaz. É delicinho o Porsche. Pra quem gosta de ruxar, que lá é o melhor carro que tem. Igual o nós. Vai pela ponte, atravessar a água. Não, vamos. Quanto a gente tem? Eu tenho um do três. Então tá pegando mais minhas aqui. Não, o Porsche é pros fracos. Vamos de tuk-tuk. Vamos de tuk-tuk, então. Tem uma mina aqui. Pega, pega. A mina é boa, cara. Aqui, Rô. Pega uma vida aí. Vai de tuk-tuk? Vamos procurar os caras de tuk-tuk? Vamos. Ó, que as da atira em nós, nós dropa, gela e mata os caras. Demorou, então. Já vou até engatilhar aqui a minha MP40. Vou engatilhar a fama, porque... Já pegou, já pegou. Essa é a estratégia dos mestres. Pega o tuk-tuk e procura a gente. Essa é a melhor estratégia, ó. Pode vir. Percebe? Ó lá, lá embaixo, Rô. Vai embora. Ó. Aí que tá. Casa de dois andares. Aí que tá. A Garena, cara. Ela entende. Pô, que dó, cara. Que pena. Perdeu seus contos, Pratinho. Ele tava feliz, cara. Ele falou que eles não estão vindo pra cá. Ô, Pratinho, o tuk-tuk chegou. O tuk-tuk chegou. Tá com a palavra? O quê? Perto de uma janela, coloca uma mina aí. Faz favor, aqui, ó. Coloca uma mina aqui que eu tô sentindo que o Platina vai pular. Colocou a mina? Então, beleza. Não passa em cima da bomba, não. Vamos jogar a bomba? Foi lá, Adriano. Pode subir. Vamos lá. Não caiu? Caiu um já. Cadê o duo do Platina? Cadê o duo? Cadê seu duo, Platina? Cadê seu duo? Cadê seu duo, Platina? Cadê seu duo? Posta. Cara, sério que o seu amigo deixou você aqui sozinho, cara. Isso é que é amizade. Não, isso sim que é parceiro. Não, esse é brother. O amigo dele avisou. Sai daí, que o gato vai vindo. Não quis ouvir o amigo? Não, não quis ouvir o amigo, então beleza. E agora, qual que é a estratégia de mestre dos deuses do Fifa? É, cuidado com a janela. Cuidado com a janela e pega o tuk-tuk. E pega o tuk-tuk. Nossa, eu vou ostentar a minha moto, Ro. Pega o tuk-tuk e eu vou ostentar. Ó, bota aqui pro pessoal aí. A moto do lendário. Opa! Do Hot Wheels. Do Hot Wheels. Aí é rico, hein? Aí é rico, hein? Aí é rico, hein? Bora lá. Você joga futebol? Eu tava pensando em entrar numa seleção. Mas eu fui convocado, então... Vamos fazer o seguinte aqui. Pera aí, ó. Passi aqui. Vamos. Opa! Chipei, adeus! Bora lá, Ro. Vamos sentar. Galera, essa é a calda dos mestres. É assim que os mestres jogam. É muita habilidade. Tem dor de cabeça. É super escuro, entendeu? Você não tem a respiração dessa vó filha, não? Eu não tenho que eu testar a espiração com moto, não. Eu não vou andar de lado. Não, mas respira, Ro. Que esse, bó? Tá bravo. Ó! Fora minha feira. Fora minha feira. Aqui não sabe que é uma XJ6, pô. XJ6. Será que tem cara aqui, Ro? Se tiver, dá aquela guilda lá. Tá tranquilo. Qual? Já morreu. Ah, tô ligado. O senhor. Vamos atrás dele. O que é que é que é? Vamos juntinho? Andarinho. Andarinho. Tem andarinho e quem é de morrinho? Anda de... É um carrinho. Vamos ver se nós achamos alguma anta. Até agora eu preciso ajudar a ninguém. Bom, vamos pegar o esconderijo ali que eu passei pra galera? Vamos. Ae, vamos lá. O esconderijo. Bate com os bosta lá. Ó, tô aqui, tô aqui. Eu também tiro, eu acho. Tanto isso. Mas você que tá batendo? Eu também amortando aqui, ó. Mano, eu vou invadir de bosta, ó. Tá aqui, alguém lá, Ro? Deixa eu tirar a minha horneta aqui primeiro. Não, porra. Aí tá de sacanagem, né? Não tem não. Pode colocar a cara lá? Pode. Não tem não. Vou digerir. Não tem não, Ro. Não tem não, felizinho. Vamos ver teu pé. E agora, Ro? Qual é o próximo passo? Cataluiz, tio, arranje. Vamos pegar o jipe. Vamos pegar o jipe. Eu já tô full já. Ó, galera. Como a gente já tá full, não tem o que fazer. É, eu saí atrás. Agora é só se divertir. Quanto quanto que eu? Eu com três só. Preciso de mais sete. Tá bom, Ro. Não mudado, ele não mudado. Preciso de mais sete pra postar esse vídeo. Eu acho, Ro. Eu acho que mais uns oito, tu tá bom. Oito? O máximo? É. Tá bom, oito tá bacana. Oito no máximo, sete. Não. Eu acho que oito dá pra pensar, hein, se dá pra postar. Dá pra pensar. Dá pra pensar. E agora, hein, gente? Um, dois, três. Puxa. Derrubei um. A granada com o dedo do meu rabo, hein, gente? Os caras sabem que vai morrer, mano. Essa é a estratégia usada pelos mestres. Pelos mestres, entendeu? Loteou, caça-fio. Ó, derrubei um. O outro veio bimbingando, achando que tava suado. A bomba, moço. A bomba, moço. Esqueceu da bomba, Ro. Avisa que explode, gente, pros caras. Ele devia ter lembrado da bomba, caramba. O que ele preferiu? Atirar em mim, Ro. Por isso que ele é um pratinho e você é um mestre. Isso que nos diferencia. Pera, deixa eu pegar a munição aqui, Ro. Pra ficar tranquilão. Cortina o batidão. Seis vivinhos, bora. Já dá pra pegar safe agora, né? Dá. Eu tô com... Tô com o gelo, cara. Você tem mais? Eu tenho cinco. Toma um só. Um só. Vamos lá. Granada. Granada, eu tenho uma. Agora eu vou atrás de uma fila. Mostra. Peraí, ó. Vou sair de você. Fica a vontade. E agora nós vamos fazer o que, Gigi? Agora é matar o que resta. Vamos matar o que resta. Você acha que tá onde você gosta? Cara, pode ser que estejam aqui. 40, com certeza. Se tiver... Se tiver... Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Pega, pega a bota. Oh, mina terrestre. É o gato. Não acredito. Não acredito. Deixei lá no loot. Não acredito, cara. Não acredito. Não tem mais loot aqui. Matou na bomba, mano. Olha a bomba, moço. Vou deixar ali naquele draw pra você. É a centra-terra do mestre. Bota a bomba e mete o pé. Rapaz, matou na mina. Cara, eu falo pra você que essa mina é boa, Rodrigo. Essa mina é top, velho. Tá com quantos kill? Só cinco. Falta só mais cinco. Então, eu quero dar um like. Meu amigo. Eu quero dar um like. Mas aí, eu acho que aqui na frente, Clock Tower vai ter, Rodrigo. Você acha que vai ter? Não vai ter, com certeza. Se você acha, é porque tem. Você tem uns bosta campeã ali. Então, vai que feche pra cá, que os caras que estão em guarita, vai se lascar tudinho. Entendeu? Vai se lascar tudinho. E deixando um aviso pra vocês, hein? Não use Spas-12, que não compensa mais. Spas-12 já era. É uma arma antiga. Cagaram com a Spas-12. Cagaram com a Spas-12. Assim como fizeram com o MP40. Eu tô até pensando em segurar o João aqui, pra matar os caras que vão sair da casa. Vem, gente. Cuidado aí que eu coloquei uma mina terrestre na pedra. Na onde? Na pedra. Então, beleza. Vamos meter o pé. Vem nessa pedra aí, ó. Na pedra? É. É, porque vão querer pegar a couve. Ele vai pegar a couve aí. Cara, você acha que aquela guarita lá é uma boa pra nós? Eu não quero pegar a guarita. Então, beleza. Eu quero ficar no aberto, pegando mais cara. Tranquilinho, ó. Essa casa aqui, vamos dar uma olhadinha só pra ver se... Vamos olhar o drop aqui. Eu só vou subir um pouco nessa casa, só que eu vou ver. Tem? Não. Aqui não tem que ver agora. Não se manifestou. Mas agora... Nós temos que prestar atenção, hein? Agora é a hora do goiá. que vai pegar a guarita, velho. Ai, Adam. Tem cara aqui, ó. Nessa casa da frente aí, ó. 300. Essa casinha aqui. A de dois andares? É, essa daí mesmo. Você tá chegando aí. Tem cara aí. Tá aí embaixo ainda, parece. Eu vou ruxar junto com você. Beleza? Ele tá embaixo ou em cima? Eu vi ele embaixo. Agora eu não sei se ele subiu. Tá aqui. Aonde? Vai tomar na perninha. Isso aqui não tirou na cabeça, não. Na perninha, platina. Olha a costa, seu burro. Vamos olhar as costas, ó. Os caras que vêm da clock. Vamos. Os caras que vêm da clock. Vamos olhar. Tem granada aqui, hein? Ó, costa. Nas costas aqui, ó. Eu vi o barulho de mina, hein? Morreu. E foi. Eu vi o barulho da mina. Cuidado da mina, hein? Cuidado da mina. Será que a minha mina estourou? Não. Mas deve ter alguma que eu perco. Pera, eu vou tentar lutar esse bosta aqui, ó. SKS, cara. Caça-anta. Olha o nome do cara. Caça-anta. Tem um na guareta aqui na frente, Gideon. Quantos kills você tem? Só tenho seis. Falta quatro. Então tá bom. Tem oito. Tem seis vivos? Tem seis. Tem sete. Ó, tem de lança. Cuidado, hein? Tem que tomar cuidado agora. Tem lança aí, Rô? Tem grosa. Você pegou? Uhum. Cara, tem uma mina terrestre. Tem algum lugar aqui. Tem, então tem que tomar cuidado. Essas bombas aí é a maior traiçoeira, mano. Ó, tem guarita, Rô. Aquela guarita ali. Tem, tem guarita ali. O bom que vai fechar pra cá. Então ele já se lascou. Tem como pegar as costas lá, Rô? Quem vem da Bima? Tenho. Eu pego o cara daqui, ó. Segura daí que eu seguro de cá. Desceu da guarita, Rô. Vem, Rô, vem. Cuidado, tá de lança. Cuidado. Mete o pé. Lança, Rô. Tá de lança esse cara aqui. Morreu. Gosta. Só falta o três kill. Ele tem lança? Esse cara tem lança aí. Tem uma bala, eu acho, ainda. Tem. Ah, mas... Esse cara não chomei ninguém, Rô, viu? Ele ficou bem bravo. Quem jogou, Rô? Não fui eu. Rô, sai nas costas. Aqui, Rô. Junto comigo, sai do gás. Posso atirar no C que mata ou não? Pode atirar, pode atirar, pode atirar. Morreu. Boa. Nossa, jogou-me pelas costas, mano. Cara, pilantra, tio. Canalha. Canalha. Deixa eu dar um like pro C. Agora você tá parado, não. Agora você e mais três. Vamos lá, Rô. Confie. Se confia, Gideon. Eu não acredito. Cara, ó. Aquela guarita, mano. Já foi. Falta só mais... Pegou a guarita e boiá. Só mais um kill, Gideon. Só mais um kill. É você e mais dois. Pegou a guarita e boiá, Rô. Não é safe. Não é safe? Mas pega por enquanto. Não sobe... Aí, ó. Vou pegar a pedra. Pedra, pedra. Pedra é boa. Os caras devem estar onde, Rodrigo? Deve estar nessa guarita aí, hein? Ela tá na guarita ali, eu acho, hein? Se tiver, morreu. Porque não é safe? Pera aí. Ó, Rô. Tirei direitinha. Vê se não vem das casinhas, das costas. Olha aí. Essa vida, doidão. Matou. Matou. Agora você com o cara daí, ó. Ele vai por baixo, eu acho. Vem, Platina. Vai, Platina. Vai, Platina, seu moça. Cuidado com o gás, Platina. Cuidado com o gás, Platina. Corre, mãe! Ai, ai, gato! Que legal! Manda um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque foi muito insano. Então, deixa aquele gostei pra fortalecer o Rô. Né, Rô? E um recado, cuidado que é a minha. Ela tá de TPM, porque ela tá estourada! Ela vai estourar! Cuidado que explode! Tamo junto!